Olá galera, meu nome é Fernanda Bettinardi e eu tô aqui, né? Quem me conhece sabe que uma hora ou outra isso ia acontecer Eu vi um me falando pra fazer um canal, pra fazer uns vídeos Resolvi fazer Aí eu pensei, 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 pensei Pensei muito no que eu ia falar e resolvi o óbvio Resolvi que eu ia me apresentar, né? Aí eu quase desisti, porque aí eu pensei, vou falar de onde eu sou A galera vai falar... Não É que assim, eu sou de Ponta Grossa Ponta Grossa Olha o nome maravilhoso de cidade, meu Deus Pensa quanta piada que eu ouço, né? Tipo, todo lugar que eu viajo Ah, Ponta Grossa Hum, você curte uma Ponta Grossa? Pior que você tem que rir, né? Porque as pessoas esquecem que você ouve essa piada Piada Porque as pessoas esquecem que você ouve essa piada Desde que você nasceu Eu, no caso, há 22 anos eu ouço essa piada Na verdade, eu não ouço há 22 anos Porque eu acho que quando eu era mais nova As pessoas respeitavam a minha inocência, né? Espero que sim, eu não lembro Mas eu ouço há muito tempo Então, tipo, né? Mas tudo bem, eu não ligo Eu adoro minha cidade Inclusive, eu acho uma cidade ótima de morar Apesar de eu não morar lá mais Com 16 anos eu mudei pra Curitiba E Ponta Grossa é 100km de Curitiba E chegando em Curitiba um pouco antes da entrada Tem uma cidade chamada Campo Largo Então pense quantas vezes eu ouvi Ah, você sabia que os homens de Ponta Grossa gostam das mulheres de Campo Largo? É uma piada assim, muito criativa Só que não me afeta, né? Porque no caso eu não sou um homem de Ponta Grossa Eu seria uma mulher de Ponta Grossa Pegaria mal Mal Mulher de Ponta Grossa Enfim, né? A gente vai lidando com essas piadinhas Eu não ligo pra nada Eu sou... Paz e amor Eu mudei pra lá porque eu resolvi que queria ser atriz Aí eu atormentei meus pais Lindos, maravilhosos Quando eu mudei pra lá tinha um sotaque, tipo, muito carregado ainda Tipo, capiar mesmo Eu não sei o que eu ainda tenho Mas era pior, eu juro Eu vou até pôr um vídeo aqui pra vocês verem Como é que eu falava Tipo, leite, agente, porquê Ah, o cara rodou de volta O mesmo carro que tava aqui Ele rodou com música alta agora Que merda Uhum Será que tem um boleto e a barraita pra comprar ali? Enfim Pois é, agora eu aprendi a dar uma amenizadinha Por causa de ser atriz, né? Hey, parabéns pra mim Lá em Curitiba Eu peguei mais gíria do que eu já tinha Eu não sei o que que rola Mas eu falo muita gíria E aí eu vim pro Rio Eu estou aqui fazem... Vão fazer três anos No caso vai fazer sete anos que eu moro sozinha Oi, menina vivida, né? Eu vim pro Rio com o intuito de correr atrás dos meus sonhos E aqui tem várias piadinhas comigo também, né? Eu falo piá Lá em Curitiba, Ponta Grossa, a gente fala piá Piá, pra gente, é moleque, guri E aqui tem o piá Piá é um pau amigo Aí eu, tipo, já aconteceu várias vezes Eu numa naturalidade contando alguma história Por exemplo Ah, eu saí com piá esses dias aí Aí a galera, tipo, já estranha, tá ligado? O que ela tá falando que saiu com pau amigo? Tipo, quem que fala isso? Só que no caso eu estou falando só que eu saí com um moleque Com um amigo Com qualquer coisa O que mais que eu falo? Bera Antes de eu morar no Rio ainda Eu vim pra passeio E eu fui num bar e falei Ah, vê uma Bera aí, por favor E fiquei esperando Eu não imaginei que o cara não fosse saber o que era Bera Nem tchum pra isso Porque pra mim Bera é Bera Normal E até eu entender que o cara não sabia o que eu tava pedindo Dava até eu tinha tomado umas três Bera Tá ligado? Mas beleza, eu consegui minha cerveja Ah, esqueci de explicar, né? Então, Bera é cerveja Tem Vina também Vina pra gente é salsicha As pessoas aqui do Rio, eu não sei o que acontece Elas não gostam que você fale Vina Elas querem que você fale salsicha Só que assim, a partir do momento que eu falei Vina é salsicha, beleza? Então me deixe falar Vina, entendeu? Eu às vezes já tenho uma mania Quando a gente sai de balada e vem comer um dog O pessoal pede um dog, né? Um cachorro quente E eu às vezes não tô comendo a fome O pessoal é uma Vina O cara às vezes me vende por 50 centavos uma Vina Aí minhas amigas, tipo, ficam O quê? Elas já sabem que Vina é salsicha Mas elas ficam Hã? O que você vai comer? Hã? Vina? Hã? Não sei Pra eu falar salsicha Mas tipo assim, me deixe falar Vina Eu gosto de falar Vina Eu amo falar Vina Não, tá, nem cando Mas tipo assim, Vina Vina, Vina É rápido Salsicha Vina pra Vina Salsicha Dá tempo de falar três Vina E não vou falar de salsicha Tá, eu quero falar Vina Então eu vou falar Vina, Pia e Bera Pra sempre Eu acho que é isso, né? Acho que eu já me apresentei Eu sou a Fernanda Bettinardi Eu tenho 22 anos Eu sou atriz Eu sou nascida em Ponta Grossa Vivi em Ponta Grossa Curitiba Estou vivendo no Rio de Janeiro No momento E... Hum Sou São Paulina Inclusive eu adoro futebol E próximo Cartola que tiver A gente pode fazer uma liga Eu adoro Cartola Cartola é viciada em Cartola Mas eu peço pra ser zoada também, né? Porque assim, meu pai a vida inteira Foi coxa em São Paulo Eu escolhi ser o quê? São Paulo Ou seja, eu escolhi... Eu escolhi ser zoada Pro resto da minha vida Bambi, bambi, bambi Só que eu não ligo Porque como eu sou uma moça Uma mocinha Eu posso ser bambi Sou bambi mesmo E aí? Você assume que é bambi A galera, tipo, abaixa a bola E é isso Eu sou uma pessoa que falo para caralho Quem me conhece sabe o quanto eu falo Às vezes tem que... Treto Seguradinha Para um pouco Na verdade tem meus momentos de ficar quietinha E a galera já estranha, né? Tipo... Tá doente, tá com uma coisa que aconteceu Mas a maioria das vezes eu falo muito Eu tenho um milhão de coisas para falar Então galera, ó Se inscrevam aí no meu canal Deem like, aquela coisa Siga nas redes sociais E é isso galera Vamos ver que vai nessa aí Beijo Até mais Até mais Uhul